Estou aqui para falar um pouco sobre o Pronatec e esse importante programa que tem possibilitado nós termos avanços significativos com a educação profissional para os nossos jovens e trabalhadores. Na primeira fase foram mais de 8 milhões de matriculados e agora vamos avançar ainda mais nesse período. Estamos lançando novas ações no Pronatec e uma dessas ações que é uma novidade é o Pronatec Aprendiz, que vai possibilitar que jovens de 14 a 24 anos possam ter oportunidade de estudar e também de trabalhar por meio de contratos de aprendizagem, aumentando as possibilidades de emprego desses jovens ao mesmo tempo que necessariamente devem estar matriculados nas escolas. Então é o Pronatec trazendo novidades e mais oportunidades para a nossa juventude.